E o Tribunal de Justiça de Goiás está liberando o pagamento de 600 milhões de reais em precatórios. Quase 11 mil credores do Estado e dos municípios serão beneficiados. Você aí sabe o que é precatório? São pagamentos decorrentes da condenação de órgãos públicos e entidades governamentais em processos nos quais não há mais possibilidade de recurso contra a sentença. Ou seja, pessoas que entraram com ação judicial contra o poder público e ganharam a causa definitivamente. Muitas dessas pessoas já perderam a esperança de receber a indenização. Isso porque no Tribunal de Justiça de Goiás tem processo completando 12 anos na fila de precatórios. Mas agora a situação deve ser normalizada. É que o Tribunal está fazendo o pagamento desses precatórios referente aos anos de 2007 a 2013. Até agora, mais de 3.800 pessoas já receberam o que é de direito. Os pagamentos são a prioridade dessa gestão, porque busca exatamente essa entrega rápida da prestação judicial. E já estão acontecendo. Nesse ano, nós já estamos efetivando o pagamento desde o exercício de 2007 até o exercício de 2013 já foi feito. E considerando os repasses feitos pelo Estado de Goiás e municípios, até agora foi no valor de 423 milhões. Já foi possível o pagamento de mais de 3.800 pessoas, envolvendo um valor de 255 milhões. Mais de 10 mil pessoas credoras do Estado e municípios devem receber este ano 600 milhões de reais. Os precatórios também têm um sistema próprio do tribunal. Via de regras, os advogados e as pais já são intimadas via diário oficial eletrônico. Para poder saber tanto da ordem de pagamento quanto da liberação do alvará. Mas eu enfatizo que todos os credores têm acesso à listagem no site do Tribunal de Justiça. A partir de agosto, o Tribunal de Justiça espera pagar os precatórios referentes aos anos de 2014 a 2018. A partir do Tribunal de Justiça espera pagar os precatórios referentes aos anos de 2018. Obrigado.